Olá pessoal, bom dia! Todo mundo bem? Vamos para mais uma live do Orquidário e Orquideomania, falar sobre o cultivo de orquídeas e ajustar então hoje o cultivo de Oncidiums, combinado? Vou esperar vocês me encontrarem, vou esperar vocês compartilharem essa live para a gente começar a falar sobre o tema. Sei que muitos dos meus seguidores têm dúvida a respeito do cultivo das Oncidiums e seus híbridos, né? Então é muito importante que todos me encontrem para sanar as dúvidas de uma vez por todas a respeito do cultivo dos Oncidiums. Não é um bicho de sete cabeças como muita gente acha, tá? Vou pegar minha aguinha enquanto vocês vão chegando para o meu quintal. Eu estou em casa, sejam todos muito bem-vindos! Todos preparados? Eu peço a gentileza que vocês compartilhem essa live no perfil de vocês, tá? É muito importante para que mais pessoas nos encontrem e realmente aprendam a cultivar as Orquídeas Oncidiums, tá bom? Bom, enquanto vocês vão encontrando a live, eu quero desejar a todos um dia muito iluminado, um dia de muita paz, de muita gratidão, né? E vamos falar de coisa boa. Para quem me acompanha, já sabe do que eu vou falar, né? Para quem me acompanha, já sabe que eu vou mostrar resultados. Que é o que a gente mais gosta de fazer no Orquidário Orquideomania. Mostrar resultados para vocês, do que realmente funciona, do que realmente dá certo, né? Então, para quem me segue, sabe do que eu estou falando. Eu faço questão de abaixar essa câmera e aproximar bastante para vocês olharem isso daqui, quer ver? Vem cá comigo. Gente, eu preciso compartilhar isso com vocês. Quem me segue viu eu plantando essa Phalenopsis aqui? Viram, não viram? Gente, é... Ai, meu Deus! Vocês não sabem o que está aqui embaixo desse paninho. Quem lembra desse exemplar quando nós plantamos no vaso cenoura, manda coração. Vai! Quem lembra, manda coração. É o vaso cenoura, ó. O vaso cenoura. Quem estava comigo na live faz pouco tempo, não faz? Ai, gente! Ai, que delícia! Então, vamos lá! Bom, é... Olha só! Eu vou erguer esse paninho e vocês preparem o coração de vocês aí. Respirem fundo, vai! Um, dois, três e já! Calma aí que eu vou ter que focar mais nisso aqui. Vocês não estão entendendo no que eu estou falando, né? Gente, olha isso daqui. É uma explosão! Não tinha nada disso, gente! Olha lá! Que coisa boa! Que coisa gostosa! Que gratificante ver essas raízes entrando no meio da argila expandida. Estourando raízes do caule. O caule chega a estar gordo, inchado, gente! Olha isso! Olha isso, galera! É isso que é bom mostrar! É isso que é bom ensinar! É isso que é bom compartilhar! Folha nova aqui, ó! Dá pra vocês verem a folha nova? Muitos estavam comigo o dia que eu plantei isso aqui, gente! Vocês são testemunhas do antes e do depois! Não tinha nada dessas panteras verdinhas, dessas coifas. Nada, 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 nada! Isso aqui é o poder do farelo mágico forte e risa, gente! E ponto final e acabou, né? Muita gratidão por tudo isso! Muito lindo, muito lindo! Como que eu não vou compartilhar com vocês um negócio desse, né? Como que eu vou deixar passar batida um negócio desse? É impossível, é impossível! Então é isso que a Arquidio Mania gosta, né? De pegar o negócio e mostrar pra vocês! Agora eu vou falar bom dia, tá? Bom dia, Adriana! Bom dia, Moniquitia! Bom dia, Líria! Mara Rúbia! Maria Célia! É... E Timbiná! Quem mais? Ivone Lucas! Eu vi a Simone Onça! Eu vi a galera toda aqui! Ângela Oliveira! E eu, como sempre, quando eu falo de plantas, eu fico muito emocionada! E a coisa fica desse jeito, ó! É uma energia tão grande, tão imensa, tão pura, tão poderosa, que aí as pessoas questionam assim, né? Juliana, é... Olha, eu vou compartilhar uma coisa com vocês, eu tô emocionada! Eu vou compartilhar uma coisa com vocês, que muitos de vocês não sabem, né? O Arquidio Mania, eu e o Márcio, nós somos convidados aqui em Maringá pra participar de diversos programas de TV. E a gente vai nesses programas de TV regional, local, né? Eu, a última vez, nós fomos na Globo, nós já fomos na SBT, na Band, na Record, né? E nós fomos convidados pra Globo, nós passamos aqui na TV regional, né? E a primeira pergunta que as pessoas fazem, o que que as plantas, o que que as orquídeas fazem na vida da gente? Se realmente as plantas têm esse poder transformador, se realmente as plantas passam essa energia que as pessoas contam? Aí eu respondi, só vivenciando, só acompanhando, só adubando, molhando, regando, e vendo a tua planta se multiplicar, a tua planta responder, que você vai sentir essa emoção, que você vai sentir esse bem-estar, que você vai sentir esse retorno. Então, gente, não tem como falar de enraizamento, não tem como falar de folha nova sem dentro do meu organismo, dentro do meu corpo, no meu espírito, na minha alma, eu não senti essa porrada de emoção. Tem como, gente? Não seria Juliana Garcia se eu não me emocionasse, se eu não me arrepiasse inteira quando eu mostro pra vocês plantas saudáveis? E aí a resposta é sim. Pra todos vocês que me perguntam nas entrevistas se isso é verdade, se a planta tem o poder transformador, se a planta tem o poder curador, se a planta transforma as pessoas, sim, 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 mil vezes sim. Ninguém se emociona ao vivo à toa, ninguém se arrepia falsamente, ninguém abre o sorriso largo desse jeito, se isso não vier daqui de dentro, né? Então, sim, e mostrando essa planta pra vocês, enche o meu coração de alegria. Então, pra não ficar só nessa, eu quero mostrar mais uma. Vale, né? Antes da gente começar a falar de cultivo de orquídeas, Oncidion, tá? É, nossa live é assim mesmo, ela muda de rumo conforme a nossa emoção. Vamos lá. Essa mocinha aqui é mais recente ainda. Essa bebê aqui é mais recente ainda. Nós estamos falando de paninho no Forte Risa. Ó, eu vou baixar, gente. Eu quero baixar porque é muito fofo. O povo deve achar que eu sou louca, mas eu não sou não, viu? Ó, vem cá. Essa eu já mostrei pra vocês essa semana. Ó lá, aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Tão vendo aqui? Olha esse verdinho aqui, é uma raiz, gente. Olha. Uma plantinha sem nada. A raizinha começou a apontar. Uma semana, né, gente? Uma semana, né? Tá aqui. Tá aqui. Gostoso de ver, gostoso de compartilhar, gostoso de falar, gostoso de mostrar. E é isso que é gostoso, gente. Bom, emoções à parte, né? Eu espero que vocês tenham sentido a minha emoção. Ela é verdadeira, tá? E que ela, essa emoção, faça o bem que faça pra mim e pra vocês, tá bom? Bom, então, bom dia a todo mundo, né? Pra quem não me conhece, eu não sou doida, não. Eu só sou uma pessoa que amo e respeito muito as minhas plantas. E nós vamos falar sobre o cultivo de oncídios e seus híbridos, tá? Então, eu peço a gentileza de cada um de vocês, compartilhem essa live no perfil de vocês. Não em grupos, nem em páginas. Compartilhem essa live no teu perfil, tá? E escreva pra mim se você compartilhou, que eu quero agradecer você. A Ivone Lucas já compartilhou, né, Ivone? Bom, gente, eu sou Juliana Garcia, pra quem não me conhece, do Orquidário Orquideomania. E hoje nós vamos falar sobre o cultivo de orquídeas, oncídios e seus híbridos, certo? As pessoas acham que esse cultivo é um cultivo de plantas delicadas, sensíveis, complicadas. O oncídio não tem exatamente nada disso, tá? O oncídio é uma orquídea muito poderosa, muito forte, que pra você conseguir matar uma orquídea oncídio, tem que fazer muita coisa errada e por um longo período, tá? Eu vou liberar a minha mesa pra mostrar os exemplares e formas de cultivo. Vocês vão ficar encantados com o que eu vou mostrar pra vocês. Obrigada, Marli. Deixa eu pôr pra cá, gente, pra não derrubar essas plantas. Só um minutinho. Obrigada a todos que compartilharam. Muito obrigada, Cecília. Obrigada, Reginaldo. Obrigada, Marli Corrêa. Alaini. Muito obrigada a todos vocês. Bom, gente, eu trouxe quatro exemplares diferentes pra vocês compreenderem que os oncídios e seus híbridos podem ser cultivados de várias maneiras, de várias formas, tá? Desde madeira, vaso de barro, vaso de plástico, placas, cachepôs, onde você quiser, tá? Nós temos que entender que a raiz da orquídea epífita, que o oncídio é uma orquídea epífita, ele gruda aonde houver umidade. E eu, quando vim trazer esses exemplares pra vocês, a hora que eu puxei uma planta, ela tava grudada aqui, ó. E eu acabei quebrando um pedaço de uma raiz aqui, ó. Por quê? A raiz buscou a umidade que a madeira retém. Então, a raiz, ela sempre vai em busca da umidade. E a haste floral e a parte verde vai em busca da luminosidade. Eu sempre falo isso pra vocês. Então, eu trouxe aqui um baita oncídio plantado numa plaquinha de madeira peroba de demolição Há bastante tempo. As raízes não precisam estar todas grudadas na placa. As raízes ficam assim com uma aparência de secas, esturricadas. As raízes dos oncídios e seus híbridos têm essa aparência esturricada. Que muitos se enganam achando que essas raízes estão mortas e que não têm mais serventia. Nós temos que aprender que raiz morta de orquídeas são aquelas raízes que descascam, que quebram facilmente. Essas raízes, apesar de branquinhas e com cara de sequinhas, elas estão muito bem obrigadas. E elas não precisam estar grudadas nessa madeira. Elas vivem muito bem de modo livre, tá? Brutinho novo. Olhem bem pra esse exemplar, gente. Vocês estão vendo que aqui tem pseudobulbo seco, ó? Né? Aqui. Só que você vê um monte de pseudobulbo novo. Um, dois, três, quatro. Tem cinco frentes novas de uma única vez nesse baita leque de oncídion. O que que a gente tem que entender? A planta, ela vai se renovando. A planta, naturalmente, ela vai deixando pra trás a parte velha, focando na parte nova. Os pseudobulbos antigos, eles têm a função de auxiliar os pseudobulbos novos que estão surgindo. Eles são reservas nutricionais e de água para os pseudobulbos novos, para os brotos novos que estão surgindo. Então, é muito comum quando o teu oncídion ou os seus híbridos de oncídion estiverem brotando e você vê que aquela parte mais antiga começa a secar. Aí você me pergunta, Ju, mas eu nunca vou ter uma planta inteira de oncídion completamente gordinha? É muito complicado, é muito difícil, a não ser que você acerte 100% na umidade e nas regas, tá? Desde que eu comecei a cultivar orquídea, faz um tempão já, eu sempre vejo esse ciclo e eu comento isso com vocês. A parte traseira, a parte antiga, ela sempre descarta as folhas e vai murchando aquele pseudobulbo enquanto vem uma frente nova magnífica. Então, vocês viram um exemplar numa madeira, numa placa de madeira, tá? Foi o primeiro exemplar que eu mandei para vocês com cinco brotos novos, tá? Mostrei a característica das raízes e mostrei a renovação de pseudobulbos, tá? Agora eu vou mostrar uma outra opção para vocês que está aqui há muito tempo, muito tempo, mais tempo que essa placa. Está terminando floração agora, é um híbrido também, tá? Englobem aí, gente, toda a chuva de ouro, chocolate, aquela talco, essa bonitinha que eu não sei o nome. Gente, existe uma batelada de híbrido de oncídion, tá? Mas muitos mesmo, odontoglossum, todas que têm esse pseudobulbo mais gordinho, assim, ó, tá? Vocês vão cultivar da mesma maneira, ok? Então, vamos analisar esse vaso? Olha o tamanho dele, gente. Que fartura. Olha, pulando para fora do vaso. Tá adorando, ó. Tá se debruçando no vaso. Juliana, mas o que aconteceu aqui atrás, ó? O que aconteceu aqui? Esses três pseudobulbos perderam as folhas e estão ficando enrugados? Estão ficando manchados? Isso é um problema? Não. Nenhum problema, porque eu tenho uma parte nova, maravilhosa, a todo vapor. Juliana, e essas manchas que estão aparecendo aqui, o que que é isso? Por que que está aparecendo isso na minha planta? Gente, simplesmente é o excesso de luminosidade. Nada mais. Aí as pessoas confundem tudo isso aqui com doenças. E não é nada de doença. É só luminosidade em dose a mais. Você note que todo esse exemplar tem uma dose a mais de manchinha, de pintinha. E não é por isso que ele não está pleno, maravilhoso. Eu sempre ensino os meus seguidores a olhar a planta de um modo geral. Nós não podemos cultivar qualquer planta que seja focando numa folha, focando numa pinta, olhando uma raiz, olhando um botão que não quer vingar. Isso é loucura, galera. Loucura. A gente tem que aprender a cultivar de uma forma suave. Aceitando as condições de uma planta, buscando a melhoria, mas aceitando a história de vida da sua planta. Então, um oncídio, ter marcas de sol. Um oncídio, ter uma folha quebrada, uma folha cortada, uma folha trincada. Várias plantas têm a característica da ponta da folha trincar, abrir. O sapatinho é uma delas. Abre a ponteira. Rincostilis é uma delas. Há orquídeas que lá na ponta da folha, ela parte. É natural daquele tipo de planta e a gente tem que aprender, não é um problema. Então, nesse exemplar que eu estou mostrando para vocês, eu quero compartilhar que pintas e manchas e folhas que caíram não é uma dificuldade. Nenhum pseudobulbo que está indo embora. Esse pseudobulbo vai embora, mas eu tenho uma série de pseudobulbos novos nascendo aqui. Uma floração maravilhosa. Uma planta muito bem raizada. Apesar de ter cara de morta, essas raízes, a planta está em pleno vapor e em plena saúde. É isso que eu quero compartilhar com vocês. Está plantada num vaso de barro, com carvão e casca de pinos grande dentro do vaso. No fundo do vaso, eu tenho três camadas de argila expandida. Então, é argila expandida, carvão e casca de pinos. E em cima, argila expandida. Tá? E aí, nós temos um exemplar magnífico desse. Então, é uma segunda forma de cultivo. No vaso de barro. Que interessante, né? Duas situações bem diferentes. Uma, eu tenho a minha planta toda exposta, né? Eu tenho minha planta simplesmente fixada numa madeira. E outra, eu tenho uma planta dentro de um vaso, né? São duas situações completamente diferentes. E duas plantas magníficas. Ambas, ambas, com pseudobulbos sem folhas. E com raízes, com aparência seca e morta. Só que não, né? Bom, terceira forma de cultivo que eu vou apresentar pra vocês. Que vocês podem fazer na casa de vocês. É na placa de cerâmica. É um prato de cerâmica. Gente, eu tenho esse prato à venda no site Orquideomania. Eu tenho a madeira também. Muita gente pergunta. Puxa, Ju, você mostra tantas coisas lindas na sua live? Aonde que eu compro? No site Orquideomania, tá? www.orquideomania.com.br Você compra tudo isso, ok? Inclusive a planta, tá? Então, gente, aqui eu tenho brotinhos novos. Tenho pseudobulbos antigos indo embora. Dando tchau, tá? Tenho pseudobulbos mais murchos. Tenho uma haste floral que acabou a floração. E não serve mais pra nada. Tenho pintas nas folhas. Isso é uma característica muito comum da orquídea chocolate. Da orquídea cherry baby. A orquídea cherry baby, pra ter floração farta e bonita, tem que estar com as folhas pintadas. Isso são palavras de um produtor, tá? É uma virose que veio na genética dessa oncidium, que ela não passa pras outras plantas. Ela é exclusiva desse tipo de oncidium, tá? Do cherry baby. Então, se você tem esse oncidium chocolate em casa, não se preocupem com essas pintas. Faz parte dessa genética desse exemplar, tá? Então, fiquem tranquilinhos, tranquilinhos, tá bom? É muito comum. Pode notar que toda folha tem. Umas tem mais, outras tem menos, tá? E vai surgindo com o tempo, tá bom? Pessoal, esse exemplar eu quero mostrar duas coisas pra vocês. As raízes. Vou ter que amarrar um pouquinho mais essa planta. Já tá cedendo. As raízes, com aparência de seca, né? E uma haste floral que terminou a floração. Bom, vamos aproveitar essa situação da haste floral? Vamos mostrar aqui? Vamos lá, gente? A haste floral do oncidium e seus híbridos nasce da base do pseudobulbo. Deixa eu virar pra vocês verem. Aqui embaixo, ó. Aqui de dentro, tá? Aqui de baixo da base do pseudobulbo. E vem crescendo, crescendo, fica enorme. Essa haste floral, quando termina, você pode cortar. Porque dessa haste floral não vem exatamente mais nada. Não há mais botões para surgirem, tá? Então, como é só secar, gente? Pode cortar, porque dali não vem mais nada, tá? Outras orquídeas que você pode cortar a haste após a floração. Vandas, dendróbion, denfal, são todas orquídeas que acabou a floração, você pode cortar a haste, porque não vai vir mais nada dali, tá? A exceção a essas que tem haste, que às vezes, algumas vezes a floração continua, são as famosas falenopes, né? Muitas vezes você não corta a haste e a haste emite uma outra bifurcaçãozinha, outra hastezinha, tá? Então, essas vocês podem cortar a haste que não vai vir floração nenhuma mais dali, tá bom? Uma terceira opção de cultivo, que eu particularmente acho massa, acho muito boa, é a opção do cachepô de madeira, tá? Esse cachepô eu ganhei de presente da Martinha e eu plantei essa Oncidium. Essa é a Oncidium mais antiga que eu tenho em casa, tá? É a famosa chuva de ouro e eu digo que essa Oncidium é a orquídea que não se cansa. Por que, Juliana? Porque é uma orquídea que dá flor o ano inteirinho. Olha a outra haste aqui. Olha as hastes secas aqui atrás. Ela não para, gente. Ela não para. E o que que estimula essa floração o ano todo? Por que, Ju? Ela é uma orquídea que não se cansa. Pessoal, a Oncidium e seus ímitos, elas têm um reservatório que são os pseudobubos, né? Diferente das Vandas, diferente das Falenops, que tem caule. Elas têm o pseudobubo gorduchinho, compridinho, né? E ali tem reserva, gente. Muita reserva. Com uma boa adubação, você vai fazendo aquele pseudobubo ficar cada vez mais forte. E aí, quando você acerta na luminosidade, essa planta ama. Ela ama luz. Ela ama sol. Só tomem cuidado com o sol pleno em horários errados, tá? Essa moça bonita que dá flor o ano inteiro, ela recebe o sol da manhã até umas oito horas, oito e meia da manhã, depende da época do ano. Agora, o sol passa muito rápido por ela. Agora, entrando outono e inverno, né? Nós estamos no outono. Ela vai dar uma brecada na sua floração, mas ela continuar florescendo. Ela tem mais três achas pra soltar aqui, tá? Mas quem me segue é o que eu digo, né? Quem me acompanha sabe que em todas as lives que eu faço, essa moça bonita aqui tá florida, né, gente? Os que me acompanham todos os dias sabem que ela sempre tá florida nas nossas lives. É batata! E aí, Ju, no que tá plantada esse exemplar de oncídio, chuva de ouro? Bom, essa moça bonita tá plantada somente, exclusivamente, na argila expandida, tá? Argila expandida e cachepô de madeira. Essa madeira, gente, é substrato, tá? As raízes grudam nessa madeira. É um substrato. É importante vocês saberem disso, tá? Tudo que você usa pra plantar a sua orquídea, ela vai ser um substrato, tá? Como na natureza. Você tem a árvore, a orquídea está ali, aquela árvore é o substrato pra ela. Se você escolher um vaso de barro, vai ser um substrato. Substrato é tudo aquilo em que a sua orquídea gruda, em que a sua orquídea agarra, tá? Essa é a definição de substrato. Então, nós temos substratos que não tem nada de legal, tipo, não tem nenhuma riqueza de conteúdo, ele é inerte, né? Como o isopor, a parede, por um exemplo, né? E nós temos substratos que vêm tratados, né? Nós temos aí a palha de arroz, carbonizada, que é rica. Nós temos o carvão e a casca de pinos, que muitos deles já vêm com algum elemento nutricional. Então, existe hoje em dia no mercado alguns substratos que vêm enriquecidos, tá? Por isso que é legal a gente ler o rótulo de alguns produtos. O nosso substrato, carvão e casca de pinos, é um exemplo desse. Ele vem com nutrientes não suficientes pra manter a planta, tá? Tem que adubar, mas ele deixa a planta mais rica, tá? Então, eu trouxe pra vocês nessa aula, quatro situações completamente diferentes de cultivo. Na placa de madeira, no vaso de barro com argila expandida e carvão e casca de pinos, trouxe cachepô de madeira com argila expandida somente e trouxe um prato de cerâmica, mais nada. Juliana, primeira dúvida. No prato de cerâmica e na madeira, eu preciso colocar esfagno? Gente, o esfagno é uma opção pra cada um de vocês. Se você mora numa região muito seca, se você mora numa região onde você faz regas e tudo esturrica muito rápido, coloca um pequeno chumaço, uma pequena quantia de esfagno ali, só pra dar uma umidade extra. O que não pode? Não pode as raízes dos seus oncídios e seus híbridos ficarem molhadas o tempo todo. Se tem uma coisa que o oncídio não suporta, é água ensopada, é substrato molhado. Se você seguir só esse detalhe dessa live toda, você já vai deixar de perder um montão de oncídio. vale também a questão da luminosidade. Se você acertar na luminosidade, você vai ter floração praticamente o ano todo, pelo menos da chuva de ouro, tá? Ela é uma planta espetacular, é a que mais floresce na minha casa, né? É a que floresce. Então, gente, é uma live rica em conteúdo. O que você tem que saber é não deixar umidade nas raízes dos seus oncídios. Muita drenagem para essas raízes. As raízes têm aparência de esturricadas, mas elas estão vivinhas da silva. Deixe elas do jeito que elas estão. Raízes mortas são aquelas que esfarelam, aquelas que o velame sai na mão da gente. Essas vocês podem cortar fora, as outras não. Não se engane pelas aparências das manchas e das pintas. Não se engane pelas aparências das raízes. Não se engane pela aparência das folhas. Aprenda a ver a sua planta de um modo geral, com as suas marcas da vida. Vamos aprender a respeitar o histórico de vida de cada plantinha. A gente vai conseguir cultivar de maneira muito mais suave, tá? Adubação. tanto pra que estão no vaso, quanto pra que estão em placas, é exatamente a mesma. O que vai mudar é só um detalhe, o cálcio. O cálcio, quando você tem um sídio em madeira, com as raízes completamente aparentes como essa, você vai ter que aplicar o cálcio mensalmente, tá? Agora, se você tem as raízes dentro do substrato, você vai ter que aplicar o cálcio a cada três meses somente, tá? Essa é a única diferença da adubação que pega só a adubação com cálcio. Raízes expostas mensalmente. Raízes dentro do substrato a cada três meses. O restante da adubação, gente, é exatamente igual. Regas. Regas, gente, fica muito claro, né? Quando as raízes estão mais expostas, tudo seca mais rápido. Então, precisa de mais rega, precisa de mais umidade ambiente. Raízes que estão no substrato, que estão no vaso, estão com mais umidade, estão com mais contato com a água. Então, tomem muito cuidado com as regas para aqueles oncídios e seus híbridos que estão em vaso com substrato, tá? 90% das pessoas que perdem oncídio é por conta dessa situação, por estarem no vaso regando demais, tá? Escolham bem o substrato e o vaso. Na dúvida, escolha o madeira, escolha o cachepô, deixa o vaso como a última opção, tá? Bom, gente, essas são minhas dicas para os oncídios, eu espero ter ajudado vocês e nesse momento eu vou abrir, então, para vocês fazerem perguntas, ok? Vou responder algumas delas, aquelas que eu não disse na live, combinado? Vamos lá? Deixa eu ler algumas questões de vocês, obrigada, 300 pessoas nessa live, isso é muito bom para uma quinta-feira pré-feriado, gente, fiquem em casa, Sandrinha, meu óculos você viu passeando por aí? Traz para mim, gente, tá tão seco o clima, obrigada, Sandra, vamos ver aqui, gente? Bom dia, bom dia, de nada, Solange Meneghete, é um prazer imenso, eu adoro o que eu faço, viu? Isso é muito bom, obrigada, Cecília. Vamos lá, as perguntas sobre o oncídio, tá? Gente, só complementando, vocês vão me perguntar depois, existem, existe uma grande infinidade de oncídio, tá? Espécies, existem vários tipos de oncídio e as características dentre eles são bem diferentes, então, vocês fiquem ligados na característica da estrutura vegetal, tá? Olhem se tem pseudobulbo, olhem a quantidade de reserva de água que deve ter ali naquele pseudobulbo, compreendem? Tá? Cada espécie dentro do gênero tem características diferentes, tá? Observem também os híbridos, ok? Tem que observar a planta pra acertar no cultivo, tá? De nada, obrigada, gente. Fazendo almoço, que delícia, obrigada, Maria Oliveira, obrigada, Renata. Se não pegar sol, só claridade vai florescer? Vai, vai. Ele não precisa ter contato com o sol pleno, uma boa luminosidade já é o suficiente, tá? O que eu quero dizer que o teu oncídio, ele é forte, então, se você quiser fazer a rustificação, que é colocando seus, expondo os seus exemplares aos pouquinhos, ao solzinho leve da manhã, ao solzinho do final do dia, não tem problema, eles são resistentes a isso. Vai aparecer algumas pintas, eles vão dar uma amarelada, mas eles suportam, tá? Floresce sim, não pode ser sombra, tá? Marilda Ribeiro, estou tentando comprar com vocês, não estão conseguindo. Marilda, as compras são pelo site, tá? Você entra no site Orquideomania, faz o seu cadastro e aí você escolhe tudo o que você quer no nosso site e finaliza a compra com boleto, depósito bancário, Pix, tá? Ou transferência, tá bom? Ah, Vanessa, só acertei com os oncídios depois que coloquei no cachepô, foi dica sua. Sim, Vanessa, facilita muito mais. A chance de você perder os oncídios por conta das raízes, nossa, praticamente zera, né? Obrigada, Nair, obrigada, Mara Rúbia. Oi, Fabiola, bom dia, Tânia, Feliz Páscoa, Maga, Renata, no vaso de plástico com uma boa drenagem e argila expandida dá certo? Com certeza, Vanessa Martins, dá certo, dá certo. Quer uma outra sugestão? Faça furos em torno do vaso, tá? Vai, faz a técnica pica-pau aí, vários furinhos em torno do vaso de plástico, ajuda bastante. Bruna, minha chocolate solta bulbos novos, mas não solta raiz, já cresce murcho, o que pode ser? Olha, excesso de luminosidade, excesso de umidade, perdão. É, a planta emite bulbo e não emite raiz e ele cresce murcho? É falta de raízes por conta da umidade, troca ele de lugar, troca ele de lugar de cultivo. Lucimar matou oncídio com água, é o mais comum, viu? Iraci, um abraço. Simone, Juliana, alguns oncídios têm a flor vermelha, totalmente vermelha? Não. Vermelha, 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 cor de vermelho, não. Não tem. Bom dia, Cleuza. Ju, eu fiz isso, Maria, Tibis, tinha uma morrendo no vaso, plantei elas no toquinho, elas estão lindas, com brotos novos e muitas raízes. Elas amaram o tronquinho. Fato, Maria, fato. Obrigada, Lenir, obrigada, Yoshiko. Yoshiko, adoro falar Yoshiko. Eu perguntei se eu posso plantar uma orquídea num coco. Pode desde que ela, que o coco estiver completamente seco e que haja drenagem para água nesse coco, tá bom? Obrigada, Cleuza Luz, por ter compartilhado. Plantei a miocídio num tronquinho, mas não está indo pra frente. Rosângela, como está a umidade aí onde você mora? Como está o exemplar? O exemplar, ele está capenga, quase morrendo, ou você plantou um exemplar saudável? Tem diferença, viu, gente? Quando a gente tem uma planta capenga e leva ela pro tronquinho, onde ela não vai ter mais acesso ao substrato, a gente tem que cuidar dobrado, tá? A planta capenga requer muito mais cuidado. Então, você mudou a plantinha capenga pro tronquinho, cuide muito da umidade relativa do ar, cuide muito da adubação rica, tá? E cuide da rega. Você tem que cuidar disso até que ele enraize nesse tronquinho, tá? Até que ele emita raízes novas. Veja se não está doente o seu onusídeo, viu? É, molhar demais é um grande problema. Posso plantar no coquedama? Claro que pode! Eu tenho onusídeo no coquedama também. Será que eu alcanço? Eu tenho no coquedama, vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo aquelas bolinhas ali em cima? Ó. É onusídeo no coquedama. Pode também. Pode também. Eu tenho dois. Eu tenho um dendróbio no billy e eu tenho dois onusídeos no coquedama. Vai! Super mega power bem, tá? A Selma, ela tem onusídeo de chocolate, mas sai bumbum novo e não sai floração. Falta de luz! Mude ela de local pra mais luminosidade. tá? E aduba, hein? Não esquece de adubar, não. Obrigada, pessoal. Feliz Páscoa também. Ai, gente, falando em Páscoa, nós temos dois sorteios acontecendo, hein? Nós temos um sorteio do kit surpresa aqui na página, tá? E temos um kit surpresa no Instagram. Tá lá no feed, onde as fotinhas ficam fixas, assim? Tá lá. Participe dos dois. Participe dos dois. São dois kits surpresa, um pra cada canal, hein? Bom dia, bom dia, Li. Estou cultivando em jangadinha de peroba ou argila. Está dando super certo. Fato? Com certeza. Minha orquídea está com flor, mas as folhas estão amareladas. Preciso ver a planta. Faz um vídeo amanhã falando sobre folhagens, como você cultiva marantas e antúrios. Com certeza, Fabiana. Me lembra amanhã cedo, por favor. Porque a minha cabeça de hoje pra amanhã vou tentar lembrar, tá? Gente, olha só. Eu vou finalizar a minha live porque vocês estão comentando as coisas que a gente já falou, né? Eu fico bem feliz que vocês aprenderam. O adubo fica a escolha de vocês, tá? É óbvio, gente, que o melhor adubo do mundo é o adubo orgânico FortiRisa. O melhor produto do mundo é o farelo mágico. Por quê? Porque eu uso prova com prova, né? Os meus clientes usam, provam, comprovam, né? Então, assim, eu não consigo passar pra vocês um produto melhor que o farelo mágico FortiRisa. E eu uso em tudo. Tudo que vocês estão vendo aqui tem farelo mágico FortiRisa. E eu gosto de mostrar resultado pra vocês. Quem perdeu o início da live, assista. É emocionante. Assistam o início dessa live onde eu mostro o resultado do FortiRisa numa fala é novos. É assim, de pirar o cabeção, né? Então, galera, fica aqui o meu abraço pra vocês. Sigam os nossos canais. Nós estamos com muitas, 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 muitas novidades no site. Gente, as categorias estão lotadas. Orquídeas especiais, catleias, vasofibra, vasofibra. Chegou novidade ontem, vasofibra. Esse bonitão aqui, ó. As plantas amam o vasofibra, gente. Olha isso. Não é tóxico. Vasofibra tem diversos modelos. Chegou uma categoria nova, suportes, aqueles suportes de ferro. Gente, para tudo. Para tudo. Senta no seu sofá nesse feriadão. Começa a passear pelas categorias que vocês vão endoidecer. Robiquetia. Chegou Robiquetia. Corre lá, Robiquetia Serina. Tem poucas, gente. Tem poucas. Corre, por favor. Corre. Tá? Tenho plantas especiais lá de colecionador, mas são poucas unidades. Tá? Porque são plantas mais caras. Ok? Fica aqui o meu abraço. Fica aqui o meu respeito. Muito obrigada por estarem no meu quintal. Muito obrigada por me fazerem companhia nessa quinta-feira. Agora, onze e meia da manhã. Que Deus guarde a vida de cada um de vocês. Muita serenidade, muita paz, muita energia boa. E que sim, que as plantas possam transformar a sua vida. Que tudo de melhor aconteça na vida de vocês. E que sua vida seja realmente mais feliz junto das plantinhas. Tá? É isso que eu desejo pra vocês. Do fundo do coração é o que a Orquideomania deseja pra cada um de vocês. E eu termino a live mais uma vez arrepiada igual gato, feliz da vida e grata a Deus pela oportunidade de falar, de pensar, de ser perfeita. Obrigada. Até a próxima live. Beijo. gatismo, gente. Tchau.